Opa rapaziadinha, bom hoje temos aqui reagindo ao melhor Clint do mundo, tá? Clint é um herói que tomou um buff aí, né? Um ADC que tomou um buff. E tá um dos melhores ADCs da Season. Pouca gente, pouca pessoa. Poucas pessoas estão usando, utilizando ele agora. Mas eu acho ele um dos melhores ADC, tá muito forte. Ah, tava mais roubado que o novo item, né? Aí deu aquela nerfada do novo item, mas pra mim ele continua forte pra caceta ainda. Enfim, vamos tá reagindo ao melhor Clint do mundo aí. E é isso, lagzão, escreve que o nosso inscrito e bora lá ver. Essa bagaça aí. No canal do mano, X-Mobile Legends, né mano? Sempre. O cara fortalece os conteúdos pra nós. É o Dermy, Dermy. O RADzinho geral, ok. 2K de PT de Clint, beleza. O RADzinho tá muito bom não. Mano, o cara já jogou quase 100 partidas na Season, cara. Que isso, velho. Bizarro, né? Season tem 15 dias que reiniciou a Season. E o cara já jogou... Mano, ele já morreu duas vezes. Já matou um, já deu uma assistência. Já fechou com o front, não fechou bota. Caralho, mano. Mas esse X-Mobile Legends aí tá foda, hein? Acabou que ele possa só o cara dando GG? Que é isso, cara? Vamos começar a pegar a partidinha no começo aí, meu parceiro. E eu, hein? Taca a skin do Slash. Guitar Hero, ó. Nossa, que azar. Ah, matou. Nossa, ele foi de F. 1 barra 3, cara. E tá 1 barra 3. O melhor cliente do mundo está fidando. Caraca, velho. O melhor cliente do mundo está a fidar. Hum, Deus Mio. Vai ajudar ele no mid, ok? Ele vai fazer... Achei que ele ia fazer sete mares. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o novo item? Novo item, duas luvinhas e um novo item. Ele vai fazer o novo item no Clint mesmo, nerfado, hein? Vamos ver essa bagaça aí, mano. Se vai dar bom. É Hellcurt Gold? É Hellcurt Gold, né? Eles não tem ADC lá. O Hellcurt está fazendo papel de DPS. Tá bom, levou ali. Tem uma rapaziada ali embaixo, hein, mano? Ah, ainda bem que ele foi esperto. Acho que ele ia limpar ali, mano. Ele é de F, certeza. Tentar na cabuxo. Tá, ele está tentando buscar a farm agora, né? Viu que fez merda. Que deu ruim o começo ali. Hum, jogou God, hein? Nossa, que chance de dar o besta do Julian, mano. Nossa, que chance de dar o ridículo, mano. Olha onde ele quis pegar o Clint, cara. Não faz sentido. E ainda quis pegar o Takane Skull na frente dele. Ele upou a 3 na frente do Clint, pô. Aqui é mais nada, né? Pena que o shootdown não foi pra mão do Clint, senão ele ia ter um... Ó, mas pegou. Mas que bom, hein? Ó, o novo item já é, ó. Já estacou uma vez, já. Duas vezes já, lá. Já entrou no game. Fechou botinha. Já deu até um ânimo já no garoto. 20 de stack ele tá. Deu até um ânimo no garoto. Nossa, não pegou essa aqui, ó. Matou. Nossa, mas aí ele teve o time de quase 4 kills. Ele só vinha pegar o resto, entre aspas, né? Obviamente ele deu dano também, mas tipo... Finalizou os caras, né? Tá com 30 de stack já na perfurador. Tá bom pra caramba. Pô, esse Julian aí parece ser bem meme, né? Bem meme-izada, né? De memes. Ó, nice shoot. Ó, vocês não viram o Hellcash. Nossa, nossa. Ó o Scorpion atrás dele. Caraca, conseguiu levar ainda. Levou dois. É, ele fez 7 maras também. 40 de stack, já não entendi ele. Você não sola, fião. Calmou, calmou. Calmou que toca o Ashi ali, mano. Taca o Ashi. Nossa, olha a life dele, mano. Que isso, ele não vai recuar não. Meu Deus! Meu Deus! Quase que ele foi eliminado pelo Lorde, cara. 6 barra 3 barra 5, bichão tá, rapaziada. Meu amigo! Que isso, cara? O cara está no limite de sua vida. O cara está no limite de sua vida. Ok, ok, ok. Ai, ele pegou outro aqui, o 7 barra 3. Ai, já era, mano. Ele já está com o stackzinho bom, já, tá ligado? Nossa, ele está sem flash, não. Acho que ele dava flash para frente ali para pegar aquela aqui, ó. Mano, aí para mim ele entrou no game naquelas, naqueles restos lá, né, que ele pegou. Não tem mina, os caras limpam tudo. Dá para forçar ainda, não? Vai nascer o réu e a cá, agora nada não. Espera para mim. Olha o dano dele, filho. Nem o Teliza tá tankando. Nossa, que flashzinho bom. Mas não deu para sair, viu? Ele foi um flashzinho hoje. Cara, quer me matar é quando eu clico para o lado para avançar e vai na porra do volume, mano. Quer me tirar do sério, é isso, velho. Ei, esse desce na parede aí, meu nome. O maluco, olha o dano dele. Ele tá doido, filho. Olha, deu um bom predict ali. 10 barra 4, ele já tá fechando o alabarto, tá quase full build. Eu acho que ele vai fazer desespero agora de final ou um meteoro, creio eu. Não sei se rugido é a melhor opção. Talvez só pelo Teliza, né? Nossa, credo, Lingo. Como é que você perdeu um Lorde para Lunox, meu parceiro? Credo, nossa. Isso aqui esteja sem smite. É, desespero ou rugido ele ia fazer. Você tá com muito dano, velho. Eu acho que ele tá full stack já. Ele tá com muito dano. Caralho 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 Júlia jogou muito agora Vai tomar no co Nossa Jogou muito Que sense Que sense meus amigos Tá quase full build já Full level também Já era full level É agora o famoso late game né 15 minutos O famoso late game mano Late game Late quente Olha o daninho do amigo Nossa como é que ele não matou Nossa o novo item Cara é foda né mano Esse item De novo depois do neve Tá muito foda Porque você quase tem que matar o cara Pra estacar velho Nossa agora pegou hein Ele veio surgido mesmo É talvez desespero não compensasse mesmo Não sei É porque desespero sem rugido Não faz muito sentido Desespero sem Ele tá sem nenhuma penetração Nenhuma penetração que ele tem ali É o 7 mares Que nem é tanta penetração assim Então fazer desespero ali Ele ia só potencializar o dano Mas não tem penetração Então não adianta de muita coisa né Talvez ele desse dano no Julian Na Kagura Mas tipo no Teriz Ele ia ficar batendo meia hora Silingue é ruim mano Fala pra você mano Nossa Achei que a Silingue ia perder O Lorde de novo Pra cá agora Mano lá tem dois magos né Agora que eu vi Menor ó Dois magos lá Mano Oxe É Kagura Mano Trollaram muito lá Kagura rotação Ou o real que é rotação Nox é ouro Confuso agora Nossa Esse Silingue é muito ruim mano Credo Eu de Ninho jogo melhor que esse aí Meu amigo Caralho é o dano Olha o dano do amigo Rapaziada E jogando bem safe hein Lá atrás ele tá ó Lá atrás Esse bichinho não tá dando Na cara não Só né Só nos balaços Só de longe Nossa Mas aí o Julian Cara Mas aí o Link Fez uma trick boa hein Acabou Bom rapaziada É isso Esse foi o melhor cliente do mundo Espero que você gostasse E o seu likezão Ficando pra quem faz isso aí Falou